Agora vamos para as notícias policiais, porque dois suspeitos de assaltar a agência dos Correios do Conde morreram durante um confronto com a polícia. Viemos para o local, o lugar de ver o local saturar, foi momento em que nos deparamos com indivíduos que já tinham praticado assalto na agência dos Correios. Houve o confronto em que dois foram alvejados, socorreram para o hospital e um preso no local. Chegou a informação que os indivíduos não resistiram e infelizmente vieram a óbito.